E aí tá com a lenda e mulher, e você cantou Baby, me quer piqui, eu não sorri Baby, me quer uma bimquese, eu não sorri Eu sou de um único com o sonho, e me dá pra Eu vi, mamão, me fica ali, mas eu nada de vencer Posso me gostar, posso me gostar, eu não sorri Ô meu, as pra, aí tá Não, 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 não Não, 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 não A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau.